Opa aí galera, beleza? Então tá aqui mais uma jornada 365 Falar uma coisa que é necessária a gente parar pra refletir Todos nós temos um futuro Como já falei, a gente não pode ficar só olhando diretamente pro futuro Sim, antes a gente viver e ver o presente que está na nossa frente Ai que mora o grande questão O que está na nossa frente Existem dois futuros que estão muito próximos Dois futuros que irão definir uma nação Uma nação movida pelo caos Movida pela tristeza, movida pelo ódio, pelo desespero E um futuro próspero Movido pelo amor Pela esperança Pela ordem E pela lucidez O que a gente tem que fazer é pensar bem Aqui não estou falando questões políticas Não só questão política Em todos os sentidos da vida Tem coisas que eu estou procurando tomar decisão Neste momento Decisões que poderão ser necessárias Sim Podem ser necessárias Mas que podem acabar com a minha vida E decisões que podem ser não necessárias Mas que podem mudar a minha vida Toda decisão que a gente toma na nossa vida Tem um custo Tem um futuro E o futuro é múltiplo Nós não sabemos como vai ser Então eu falo O importante é saber nos escolher bem Temos sabedoria E cautela Na hora de pensar exatamente o que é importante para o futuro Eu posso brincar com uma coisa Há muita coisa que eu quero aprender E quero evoluir E há muita coisa que eu posso ofertar E ser uma carta branca para inúmeras empresas Pelo simples fato De estar aí Mandando vídeo todos os dias Todos os dias As duas horas Pelo fato de estar Diariamente Gravando Ou até inclusive deixando já pré-gravado Alguns vídeos Pelos dias seguintes Já imaginando das possibilidades que pode acontecer Afinal de contas Um dia eu posso acabar morto Mas até esse dia chegar Eu não vou parar de fazer meu trabalho Eu não vou parar de evoluir Eu não vou parar de buscar Novos caminhos De buscar alternativas Para poder ter uma fonte de renda Hoje em dia Não basta só você Sabe Depender de banco Fazer o dinheiro Trabalhar por você Não A gente tem que saber muito mais Do que só isso E é necessário a gente pensar No que é mais importante para o futuro Mas não para o futuro de um país O futuro de uma nação Mas para o seu próprio futuro Pare Pensa E reflita Beleza? Um forte abraço Um forte abraço Não se esqueça Curtam, espalhem, compartilhem Se inscrevam no canal Aperte o sininho Que vocês vão estar me incentivando A trazer vídeos novos E mais uma coisa Todo vídeo Daqui pra frente Duas horas da tarde Todos os vídeos Duas horas da tarde Fechou? Forte abraço E até lá Tchau 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 Tchau